Oi gente, tudo bem? Bom dia, passei uma maquiagenzinha no rosto, porque hoje eu tô, enfim, vou mostrar o dia pra vocês. Ó, tá sol, tá um dia bonito, tá gostosinho. E o meu amigo tá aqui, ele mora em São Gonçalo, ele chegou aqui. Por isso que o tema do vídeo é, meu amigo vai vir morar aqui? Gente, eu vou descer, porque ele dormiu lá na casa de baixo. E aqui nessa casa tem tipo um quartinho de empregada, sabe? A gente acha que era um quarto de empregada, porque a porta do quarto é pro lado de fora da casa, não é pro lado de dentro. Isso é estranho, né? Então a gente acha que é porque é um quarto de empregada, naquela época devia ser, né? E tá cheio de bagulho, de ferramenta de éder, virou tipo um quartinho da bagunça. Mas nós vamos arrumar, meu amigo veio pra cá também pra isso, pra me ajudar a arrumar. Porque ele vai começar a vir pra cá com mais frequência, pra nos ajudar. E aí ele vai ficar nesse quartinho. Na verdade ele vai ficar na casa de baixo, mas vamos supor que ele venha pra cá e a casa de baixo esteja ocupada. Tipo, meus pais tenham vindo pra dormir, né? Então aí ele vai ficar no quartinho da empregada. Então eu vou mostrar pra vocês o meu amigo lá embaixo, que ele acabou de acordar, vou lá filmar pra vocês verem, matarei a curiosidade. Vou filmar também a gente ajeitando esse quartinho da empregada, vou mostrar como é que tá agora, que tá na bagunça, a gente arrumando. Ele não veio se mudar pra cá, bem que eu gostaria, que ele é meu melhor amigo. Mas, por enquanto, ele só vai vir com mais frequência. E aí vocês vão também começar a ver meu amigo com mais frequência nos vídeos. Porque eu vou começar a emprestar uns perfumes pra ele levar, pra ele usar. E aí quando ele voltar, ele traz de volta. E aí ele fala o que ele achou. Acho que vai ser legal também pra gente pegar opiniões de outras pessoas, né? A respeito de alguns perfumes. Enfim, vamos lá. Ele tá aqui, ó. Olha, gente, vou mostrar pra vocês o quartinho da empregada. Aqui é a porta da cozinha da casa de baixo, onde ele tá. Nossa casa é lá em cima. Tá vendo? E essa porta aqui, ela não dá lá pra dentro da casa, de baixo. Ela é sozinha, entendeu? Peraí, vou abrir aqui pra vocês verem. Só tem saída pro lado de fora. A gente acha super estranho. Enfim, a gente botou aqui um monte de ferramenta de éder. Como eu falei, virou o quartinho da bagunça, né? Mas... Ok. O que que a gente... O que que eu pretendo fazer? Tirar isso daqui. Colocar aqui uma mesinha, uma cadeira, pra pelo menos a pessoa poder lanchar, né? Alguma coisa aqui. Tem essa suítezinha, que ela é até bem boa. Eu lavei ela todinha. Tá lavada, só falta dar uma arrumada, né? Tipo... Porque já tem um tempo que eu lavei. E a gente não usou. Então, é só dar uma varrida, trocar esses tapetes, ó. Até que é boazinha. Aqui, às vezes, dá um pouquinho de defeito, mas vai e funciona, ó. Entenderam, ó? Entrou. Tem esse espaçozinho, né? A suítezinha. E aqui tem o quartinho, que ele é bem pequeno, gente. Olha. Minúsculo. Mas cabe uma cama aqui. Dá pra uma pessoa dormir aqui de boa. Tem a janela aqui, ó. Enfim. Vamos tirar essas coisas daqui, né? Aqui, como eu falei, virou o quarto da bagunça. Então, assim, um monte de coisa que a gente quase não usa. Coisas de Natal. Biquíni, que a última vez que eu usei foi em São Gonçalo. Tá tudo jogado aqui. Painel do aniversário de Louise. Enfim. Essas caixas aqui também vão pro lixo. Não tem necessidade de guardar. E é isso. Vamos dar uma limpada aqui e transformar isso aqui em um lugar habitável. Gente, ó. Meu amigo tá aqui. Acabou de acordar. A gente nem tomou café ainda. É de estar dormindo. As crianças estão dormindo. Mas viemos aqui pra mostrar pra vocês um pouquinho. Enfim. Vou mostrar um pouquinho da casa de baixo. Como é que tá. Gente, aqui não tem sala. Mas aí o primeiro quarto a gente fez de sala. Tá vendo? Luma, você comprou móveis pra eu botar aqui? Não. É do quarto dos perfumes. Lembra? Desse sofá. De quando a gente morou na primeira casa em Magé. O tapete era do quarto de Louise. A gente não usa mais. Mas o rec era lá do quarto dos perfumes. Aquela televisão. Minha mãe me deu. Ficava lá em cima. Aí eu botei aqui embaixo. E ficou uma sala. Mas gente, a gente não planejou essa sala não. Mas ó, ficou legal. E é aconchegante, né, Tua? Muito, muito. É maravilhoso dormir aqui. Nossa. Ó, claro que pô, limpei tudo. Tá cheio de mofo. Passei óleo nessas portas todas. Aqui embaixo o ruim é que dá muito mofo. É mesmo? É porque aqui é mais úmido, né? É, e a gente quase não abre essa parte de baixo que a gente não usa. É, eu até abri as janelas pra poder entrar um ar aqui. Pra ficar renovando. É, inclusive quando eu vim pra cá a primeira vez, minha mãe falou que jamais dormiria aqui. Porque essa casa aqui de baixo era assustadora. E as portas... É o vento que venta muito. Ó, lembra dessa porta que mostrei pelo lado de fora? Então, agora é a cozinha lá de dentro. Cozinha mais ou menos, que essa bica aqui não funciona. Vocês lembram que eu tinha um frigobar quando eu era solteira? Botei ele aqui, botei umas guloseimas. Porque é igual hoje, por exemplo, né? Ele acordou bem mais cedo. Eu já tava acordada, mas aí eu tava com o Thiago e tal. A pessoa fica aqui embaixo morrendo de fome? Não, come os negocinhos. Essas cadeiras minha mãe que me deu. E aí eu botei aqui. Essa mesa aqui, ó. Era a mesa do churrasco. Que a gente comprou na primeira casa. Assim que a gente casou pra fazer churrasco. Eu botei aqui, esse paquete eu comprei. Não gostei dele porque ele solta cor. Mas aí ele serve, né? Só não é tão bonito. Eu botei aqui e ainda pra usar de boa. Ah, também botei uns descartáveis e tal. Cabocopo? Não, quem ali tá no cantinho? O banheiro não é muito legal não. O banheiro precisa de uma reforma. Esse aqui então eu não vou nem mostrar. Só dizer. Agora esse aqui... Mas é um banheirão. É, mas assim... Né? Lavei e tal. Mas ele era assim... Parecia que não dava pra usar não. Sério? É um banheiro bem... Bem antigo, né? Mas, gente... Né? Que abrungado. É um bom banheirão. Ele é bem grande. Que abrungado. E aqui o quarto de perfum que eu vou mostrar só o porcinho que tá uma bagunça. Tchau. E aqui, gente... Gente, esse meu cabelo que fica pro alto, olha. Aqui é o outro quarto. E aí eu botei aqui minha bicama da época de solteira. Tem colchão, colchonete. Que aí se vier alguém dormir, dá pra dormir aqui. Entendeu? Aqui, ó. O cercadinho das crianças também que eles não usam mais. Botei aqui que se vier algum amigo nosso com o bebê... Dá pra botar aqui. Dá pra dormir aqui, né? Então... Enfim, arrumamos com o resto de coisas que temos e ainda não dá pra usar. Mas como eu falei, olha ali, ó. Infiltração, entendeu? Essa casa aqui de baixo é bem judiadinha. Na minha opinião, pra morar não dá. Mas pra vir de vez em quando e tal, dá. Quer ver? Olha só como é que são as luzes daqui de baixo. Não tem no teto. São aqui. E, gente, isso aqui não clareia nada. Eu fico cega aqui dentro. Tem que abrir a janela e abrir tudo porque não clareia. Eu não sei se eu botar uma luz mais forte aqui vai clarear. De repente, sim. Mas é bem fraca assim mesmo. Aqui, ó. A luz daqui é daquela amareladinha. Aí clareia menos ainda. Aí tem que sair abrindo tudo, entendeu? E, como eu falei, o mofo dá muito mofo. Aí tem que ficar o tempo todo passando coisa nessas portas de madeira. Não há braço que aguento. Senão a gente tem que passar lá de cima. Não vou ficar passando aqui de baixo. Só de vez em quando, quando vem e visita. Mas aí é isso aqui, ó. Cozinhazinha. Nananã e meu amigo tá aqui. Porém, às vezes pode ir, né? Meus pais virem dormir aqui e tal. E aí ele vai ficar lá no quartinho que eu acabei de mostrar. Então o vídeo vai ser... Você vai vir morar aqui? E aí? O que vocês acham? Fala aí, gente. Bem que ele gostaria de vir morar em Terezópolis. Sim, de verdade. É que é muito bom, muito gostoso. Mas, por enquanto, não. A gente vai ajeitar aquele quartinho lá. Pra caso essa casa esteja ocupada, quando ele vier, que ele vai vir com frequência, ele fica lá no quartinho. Aí o quartinho tem que estar aconchegante. Então o vídeo vai ser arrumando lá. Se um dia ele se mudar pra cá, vocês vão ficar sabendo. Gente, olha esse meu cabelo, meu Deus. E vamos começar a arrumar aqui agora. Acabamos de almoçar. E penso que a gente tá com uma lombeira. Mas vamos começar, senão a gente vai fazer isso nunca. Então a gente vai filmando aqui conforme a gente for arrumando. Vamos fazer uma transformação. Ai, vai ficar lindo, gente. Vamos lá. Vamos lá. A gente vai filmando aqui. A gente vai filmando aqui. Essa bagunça aqui. A gente vai filmando 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 aqui. filmando aqui. A gente vai 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 filmando aqui. uma peia cheia. Cheia de marca de quadro, né? Do antigo morador. E a gente colocou essa cortina. Só para ficar mais aconchegante, né? E aí eu tinha essa mesinha sobrando lá em cima. Essa cestinha aqui, ó. Era de quando o Luiz nasceu. Então, ele não serve mais. A gente limpou tudo. Coloquei esse enfeitezinho. Ó, que gracinha. Aí colocamos a parte de baixo da minha bicama para cá, né? Trouxe uma manta lavadinha. Lençolzinho. O travesseiro também. Aí aqui, ó. Esse gaveteiro está sem nada. Se alguém vier dormir aqui, pode, né? Se vai trazer roupa, coisas. Pode utilizar o gaveteiro. Colocamos uns enfeitezinho ali, ó. Que era de lá de cima da nossa sala. Mas a gente retirou, né? Os enfeites da sala porque as crianças ficam pegando. Então, eu trouxe para enfeitar aqui. Esse nicho já estava aqui quando a gente se mudou para cá. Aqui tem duas tomadas. Aqui também tem uma tomada, ó. E aí nós trouxemos também esse ventilador. Que sempre tem ventilador sobrando. Porque antes a gente morava em um lugar que fazia calor. Então, a gente tem bastante ventilador. Então, deixamos aqui, né? Aí tem aquela janela ali para arejar. Porque quando a pessoa for dormir, ela certamente vai fechar aqui, né? E aí não tem janela. Porque ali é vidro, ó. Tá vendo? No banheiro também não tem janela. Então, a única janela para arejar mesmo é ali. Aqui, né? Mas enquanto a pessoa não vai dormir e tal, dá para ficar de boa aqui com a porta ali aberta. Mas, gente, ficou muito aconchegante. Vou botar uma lixeirinha ali também. Ficou bem gostosinho. O que vocês acharam? Agora, ó. Mais um quarto disponível caso a gente receba visita. E eu decidi tirar a bicama de lá de dentro. Por quê? Porque lá dentro já tem um sofá que vira cama na sala. Que vira cama de casal. Dá para dormir duas pessoas. No chão tem um tapete bem feupudo. Que basta botar mais umas duas mantas ali que dá para dormir mais duas pessoas no chão. Então, em um cômodo já dá para dormir quatro. No outro cômodo já tem uma cama. E tinha essa parte de baixo. Então, para quê? Deixam uma pessoa para dormir na cama. E na parte de baixo a gente tem mais dois colchonetes. Que dá para botar no chão lá e também tem tapete que pode colocar. E bota o colchonete por cima. E aí dá para dormir mais umas três pessoas no chão. Então, se uma pessoa vai vir dormir aqui, é justo que também tenha uma cama. E caso alguém queira dormir no chão, bota um colchonete e dá para dormir duas pessoas aqui. Entendeu? Então, a gente deu a opção de uma cama e ir no chão em todos os cômodos. Pode dormir alguém no sofá cama, duas pessoas no caso, e ir no chão na sala. No quarto dá para dormir uma na cama, outras no chão. E aqui também é justo que não fique todo mundo no chão, né? Que durma alguém na cama e outra pessoa no chão. Ficou bem legal. Eu acho que eu nunca vou receber tanta gente assim, né? Que ocupe todos esses cômodos. Mas é bem legal já deixar preparado. E eu super amei. A pessoa não fica enclausurada aqui só num cômodozinho. Ela pode vir para cá, sentar aqui e tal. A suítezinha bem limpinha e gostosinha também. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram dá um joinha, se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.